A live será com o professor Sérgio Paz de Barros, doutor em psicologia social e professor da UTF-PR em Pato Branco. Ele vai falar como o isolamento social te afeta. Vai ser nesta sexta-feira, dia 1º de maio, às 4 horas da tarde, pelo Instagram da Universidade, arroba UTF-PR-PB. Dentro dessa live nós vamos comentar sobre o estresse do isolamento, como as pessoas ficam em casa e isso gera ansiedade, como isso vai numa continuidade de quarentena, tendo traços, às vezes, até de depressão, e isso aumenta muito o conflito das pessoas dentro da própria casa, o que faz com que a gente aumente o comportamento de risco, porque a gente acaba querendo, ficando afobado para sair na rua. As pessoas poderão interagir com o palestrante. Durante a live as pessoas vão poder fazer pergunta e a live vai ficar disponível durante 24 horas no Instagram oficial do UTF-PR Pato Branco.